Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha pra Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Estamos aqui com a Josi Mendes, com diversas coisas feitas de Butchá. Josi, primeiramente, o que você fez aqui, que tem aqui na mesa, que você fez de Butchá? Hoje, a gente sempre trabalha conforme o público, né? Então, hoje, como são jovens, adolescentes, a escola, hoje eu trouxe os alfajor de Butchá e trufas de Butchá. Então, pra hoje conquistar o paladar dos jovens, a gente tem que trabalhar conforme o nosso público, né? Então, hoje, a gente tá aqui com uma linha de doces de Butchá pra agradar o paladar dos nossos jovens. Tem a geleia ali também. Temos a geleia também, geleia de Butchá. Show de bola. E hoje tu vai ser agraciada, né, com os direitos autorais da música, né? Pela ex-mulher, a viúva, né, do professor Assi. A importância disso pra ti? Nossa, pra mim, assim, olha, quando me passaram essa questão, pra mim, eu fiquei muito lesonjeada, fiquei muito honrada com a situação, né, dela fazer uma música, compor uma música e passar os direitos autorais pra mim, que estou hoje trabalhando com o Butchá, com o fruto, né, estamos envolvidos com os Butchazais, levando esse trabalho pras escolas, o conhecimento, mostrando pros nossos jovens a qualidade, o potencial de um fruto nativo que nós temos dentro da nossa cidade, né? Então, ela me passar esses direitos autorais hoje, pra mim, eu não tenho palavras, pra mim foi um motivo de muita alegria, né? Hoje eu tô muito feliz com o acontecido. Laura, a importância de tu ver o que tu começou lá com a música, tem a música, mas a gente sabe que a história de vocês em questão dos Butchazais já não é de hoje, né? Vendo hoje, sendo um trabalho muito bem representado, e tu dando os direitos autorais dela pra Josi, pelo esforço e pelas coisas que ela faz pelo Butchazais, deve te dar muito orgulho, né? Sim, é claro que sim. Antes eu não conhecia, não sabia a importância de um pé de Butchaz, então eu passava assim, bah, cheio de espinho. Daí, de repente, a minha filha faz um trabalho sobre os Butchazais e pede pra mim, mãe, tu consegue fazer uma música pra eu trabalhar com os Butchazais? Eu digo, sim, acho que sim. Daí, entre panelas e canetas, eu consegui fazer os Butchazais. Fiz muito rápido, assim, saiu melhor, foi o que eu consegui fazer, né? Mas, depois de pesquisar, eu via a importância do pé de Butchazais. Hoje, eu fico diante de um pé de Butchaz e digo, ah, muito obrigada por tanta coisa, tanta natureza, tanta coisa que dá pra uma pessoa sobreviver, né? Senhor Disso, vendo a música sendo tocada ali, as crianças, uma letra, primeiramente, parabéns pela letra, que ficou uma letra fácil de pegar, né? Eu tava falando pro Ronaldo, ele pôs, bah, a letra ficou, o refrãozinho ficou na minha cabeça ali, né? O senhor se sente muito orgulhoso dessa moça aqui? Eu me sinto, né? A gente, já desde bastante tempo, a gente faz músicas sobre, digamos, sobre a cidade, sobre a lagoa, né? Primeiramente. Eu, juntamente com a Laura, a gente já compôs antes, né? Sobre, por exemplo, os arrozais, nós temos uma... E, obviamente, que é um ato de louvor, eu diria, pra escola, né? Começando pela direção da escola, está de parabéns. De parabéns também à professora Gabriela, né? Porque a educação, a formação educacional, ela começa com essas pequenas atitudes, digamos assim, né? Isso é que conta, isso é que as gerações futuras vão levar, né? Às vezes a gente olha, ah, mas é tão simples aquilo. A Laura fez uma coisa tão simples. Porque tudo na natureza é simples. Nós somos simples. Gabriela, ontem, quando a gente conversava sobre... Desde quando tu começou a mostrar o material e falar sobre os butiazais, a música e tudo, eu sempre percebi que tu tava muito emocionado, e agora, ali também, no vídeo e em tudo, assim, te toca muito e é muito importante pra ti isso, né? Sim, essa parte artística, né? Ela foi feita a trabalho de pesquisa, que eu, que é a Elisângela, nós fizemos com os alunos, que era uma questão de conscientização, de preservar o meio ambiente que nós temos dentro da nossa cidade. E, então, nós trouxemos os cantores que cantam, que falam sobre essas belezas naturais que existem no município, né? E, através desse trabalho de pesquisa, das oficinas que os alunos fizeram, de todo o trabalho, e eu comentando isso, né, com a Laura em casa, e aí, então, resultou nessa música, né? Nessa canção que fala da questão de nós podermos preservar a questão dos butiazais. Primeiramente, parabéns a vocês todos pelo trabalho que vocês fizeram. Elisângela, a importância de ver... Porque essa amostra, a gente dá pra ver as crianças, no máximo, devem ter 15 anos ali, né? As crianças ali, todas elas atentas ali, apresentam, né? Entre 10 e 15 anos, mais ou menos, né? A partir do sexto ano até o nono. Nós começamos com uma ideia simples, pequena, pra gente apresentar na nossa amostra científica e cultural, que seria hoje e amanhã. Só que o projeto foi tomando proporções, foi se criando, né? Como a gente costuma dizer, e fugiu do nosso controle, né? A gente acabou indo apresentar na Escola Marta, ganhamos o projeto também, né? E acabou, acabaram mais pessoas entrando, fazendo parte, a Laura, né? E temos também os Zé Prestes, que vêm cantar pra gente, o Marcos Vigolo. E é isso, né? A gente tá engajando pessoas, aceitando participantes, pra continuar em 2019, se Deus quiser. Primeiramente, parabéns a todos vocês e o convite. Venham conhecer a amostra científica aqui, tá muito lindo, tá tudo de parabéns aqui. Até as 10 horas da manhã tem diversas atividades. Uma cama vazia, a esperança no chão Ficou a magia do beijo Um contido desejo, uma obsessão Restou uma noite tão fria Uma cama vazia, a esperança no chão Cala a nossa fala Nossa falha, nossa mão Cala a nossa fala Cala a nossa falha Nossa mal Cala a nossa falha 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 Legenda Adriana Zanotto